O que é dermatite de contato? É uma pergunta interessante. A dermatite de contato é uma doença multifatorial. Ela é uma doença provocada por inúmeros fatores. E ela tem a sua fase mais aguda e a fase crônica. A fase mais aguda está ligada mais a um chamado que a gente chama de perfil TH2, que é um perfil mais que produz substâncias vasoativas, que coça, que de certa forma deixa o local mais vermelho, que deixa o local mais irritado em termos de coceira. E depois desse perfil, devido a esse processo que a gente vai coçando e vai causando todo um processo de colonização do local e essa colonização com bactérias e com germes, os mais variados, ele vai levando um outro perfil chamado perfil TH1 ou TH17 também. Dois perfis, tanto TH1 como TH17, que seria já mais fase crônica. Então seria mais um perfil mais seco e um perfil onde se tivesse mais ardência, mais irritação com a sensação de ardência. E é uma doença multifatorial que ela pode ser provocada por inúmeros fatores, é uma doença de difícil tratamento, é uma das doenças mais difíceis de tratar em alergia, não é fácil tratar dermatite atópico, porque vai depender mais do paciente, vai depender mais da adesão ao tratamento da pessoa que está recebendo orientação do médico do que do médico. Então não vai existir nenhuma vacina milagrosa, nem nenhum remédio milagroso, que você vai fazer o uso e vai resolver o teu quadrante de atópico, isso não vai acontecer. A vacina ajuda? Ajuda. Mas a vacina é um dos componentes auxiliares, mas muitas das vezes a gente recebe pacientes lá no projeto que depositam uma esperança muito grande com o uso da imunoterapia dessensibilizante. Ah, isso aqui vai me deixar bom. Eu falo para eles, não vai. E todos os médicos orientam os pacientes. A vacina vai te ajudar um pouco, você vai sentir um pouco de melhora, mas se você não forrar o colchão em travesseiro, evitando a exposição com os alérgicos, se você não evitar de usar substâncias químicas dentro de casa que irritem a sua pele, parar de usar maciante de roupa, parar de usar sabão em pó comum, substituir o maciante de roupa e sabão em pó comum pelo sabão de coco, sabão de coco não irrita a sua pele, porque ele não deixa fragrância, ele não deixa vestígios da substância, como no caso o amaciante deixa, né? O amaciante deixa vestígio para amaciar aquele produto, aquele lençol, aquela fronha, ele precisa deixar o vestígio dele para deixar maciozinho, entendeu? Então aquilo ali vai entrando em contato com o seu organismo e vai piorando bastante. Se você não hidratar a sua pele, porque a gente sabe que boa parte, a grande maioria dos pacientes que tem dermatite atópica, ele tem uma deficiência num componente chamado filagrina. O que é filagrina? Filagrina é justamente aquele componente que faz a junção das células dos seratinócitos da pele e faz a junção justamente daquelas células, evitando com que haja buracos que venham a facilitar a entrada de substâncias para dentro do organismo, né? Então ela justamente mantém coesos os seratinócitos e fazendo com que a pele, ela então fique bastante impermeável a essas substâncias nocivas. Só que o paciente com dermatite atópica, ele não tem essa filagrina em quantidade adequada. Então muitas substâncias, muitos micro-organismos, muitas coisas agressivas entram em contato com a nossa pele e essas substâncias agressivas, elas causam um processo inflamatório e principalmente as bactérias de pele da classe Staphylococcus aureus. Então, todas as vezes você tem o Staphylococcus aureus ali, esse Staphylococcus aureus penetra na pele, causa um processo inflamatório muito grande, aí a gente começa a entrar nessa segunda fase da dermatite atópica, aquela fase que eu digo que é a fase que arde mais do que coça, que é a fase onde você tem, então, o estímulo de dois tipos de células, chamadas células do linfócito Th1, CD3, CD4, linfócito Th1 e CD3, CD4, linfócito Th17, que causa, então, um processo inflamatório muito difícil. Então, para que justamente você não evolua para isso, você precisa hidratar constantemente sua pele e também usar substâncias, não é desinfetantes, mas substâncias antissépticas que venham a evitar a proliferação exacerbada do Staphylococcus aureus, entendeu? Para que ele não cause, então, esse processo inflamatório crônico liderado pelo linfócito Th1 e Th17. Então, dermatite atópica realmente é uma doença difícil, não é uma doença fácil, é uma doença que a gente vai precisar hidratar a pele, vai precisar fazer antibióticos, eventualmente, para tirar esse excesso de Staphylococcus aureus que esteja causando esse fenômeno chamado superantígeno, é outro nome importante para vocês gravarem. Você vai precisar fazer antihistamínicos para tirar aquele prurido do corpo, né, e aquela coceira do corpo, e, consequentemente, você não lesionar mais ainda a pele e não criar mais portas de entrada para esse tipo de bactérias. Você vai precisar fazer um excelente controle de ambiente, controle ambiental muito bem feito, forração do colchão, travesseiro, com material impermeável do tipo NAP, evitando o contato das substâncias, dos alérgenos que são depositados tanto no colchão e travesseiro. Nós sabemos que esses alérgenos, quando a gente inala ele, a gente deglute, a gente absorve ele também no trato gastrointestinal, e essa absorção do trato gastrointestinal faz com que haja liberação dos alérgenos na pele, através do suor, e isso pode piorar mais ainda o processo de adermante de atópico, por isso que os pacientes pioram nas regiões que onde você sua mais, né, não sei se você percebe, aqui no cotovelo, entendeu, atrás aqui do joelho, você tem na fossa poplítica, né, que a gente chama isso em medicina, a fossa poplítica atrás do joelho, você acaba tendo essa situação. É controverso o que eu vou falar agora, mas eu sou do grupo que é a favor da restrição alimentar, caso o paciente tenha positividade a determinados alimentos, é controverso isso, eu gostaria de deixar isso bastante claro, eu entendo aqueles que compreendem que isso é controverso, e sei dessa questão, mas a minha prática diária, se eu identifico uma positividade, e se aquela positividade ao alimento, ela realmente, ela tem relação com a piora do quadro clínico do paciente, ou seja, não é uma positividade que demonstra somente uma sensibilização, não, é uma positividade que a gente vê, o paciente come determinado alimento, no dia seguinte ele está muito pior, eu realmente, eu suspendo o alimento, tá, eu suspendo. Existe um grupo aí, existe um ramo da medicina, um ramo da área de alergia de imunologia, que diz que não, que não tem nada a ver, mas eu acredito, inclusive eu acredito também, na questão da resposta a neuroendocrinomoral, tem um professor de pediatria, gasto pediatria, que é um grande professor, um exemplo para todos nós, é um professor que inspirou gerações, eu não vou dizer o nome dele, que eu não sei se ele vai se sentir incomodado com isso, mas ele inspirou gerações, eu tive a oportunidade de ter aula com ele, e esse professor, ele fala muito da relação, do microbioma intestinal com a dermatite atópica, e também dessa resposta neuroendocrinomoral, ou seja, da resposta do sistema nervoso, neuronal que nós temos no intestino, e essa resposta nervosa na piora do quadro dermatite atópico, e também do autismo também, que é outra coisa bem interessante isso, tá, depois a gente vai conversar sobre o autismo. E eu acredito nisso, eu realmente tenho lido bastante, li vários artigos, e me aprofundei nisso, e tem sentido, é coerente bastante essa explicação, por isso que o que eu também recomendo para os pacientes com dermatite atópica, é regular a flora intestinal. A regulação da flora intestinal é algo muito importante, a estabilização da permeabilidade intestinal, ou seja, fazer com que o intestino, ele fique impermeável a coisas ruins, impermeável a coisas boas, não deixando macromoléculas ruins passarem para dentro do organismo, é algo que melhora bastante a dermatite atópica, tá bom? Então eu dei uma parinha aqui, do que poderia ser feito, e de certa forma, espero ter ajudado, nós temos muito material sobre dermatite atópica, dá uma pesquisada no nosso canal no YouTube, bota assim, dermatite atópica, bota meu nome, ou bota Brasil Sem Alergia, você vai encontrar muita coisa, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tchau.